E aí gente, tudo bom? Quanto tempo que a gente não jogava teu vídeo, né? Mas voltamos aí. Pessoal, tem que procurar a Ciri, entendeu? Já tô enrolando demais pra ir atrás dela. E cada vez que... E o demora, eu acho que eu sinto que ela tá se distanciando de mim. Mas, antes eu queria fazer uma coisa, mostrar uma coisa pra vocês aqui. Que é muito impressionante, que... Foi... Tinha um bug que antes você matava essas vaquinhas aqui. Né? Pra você conseguir... Aí uma pele dela. Daí você vendia por... Acho que era 300 ou 200 dinheirinho aí. E ia conseguindo dinheiro muito rápido. Só que... A produtora desse jogo aqui... Ao invés de arrumar o jogo... Vou mostrar pra vocês o que esses caras fizeram. Eu já vi um vídeo aí de uma outra pessoa, não lembro o nome. Só que eu pensei que era caô. Daí eu falei assim, não. Vou trazer... Vou fazer... E se funcionar... Vamos ver se a galera vai gostar. Então, pessoal... Saca só. Primeiro eu vou ter que meditar aqui. Porque eu acho que... Fica mais legal de dia. Eita, porque assim não tá de dia. Tá 12 horas da manhã. Deixa eu pôr ali pras... Peraí, vou pôr 10 horas da manhã. Aí ficou um tanto bom. Beleza. Ai que você... Qual que é... Qual que é o esquema aqui? Você pega uma espada... Uai! Cadê as vaquinhas? Uai! Já sumiram? O esquema aqui... As vacas tem que tá aqui. Aí, o esquema é isso aqui, ó. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar... Né? Pegar uma espada. Mata a vaca. Vem ali a outra. Mata a vaca. Matei duas vacas já. Presta atenção nesse negócio. Aí você vem aqui. Adianta mais um pouquinho. Medita. Pum. Foi. Aí vai brotar mais vaca. Deixa eu vendo. Mata a vaca. Mata essa. Mata essa. Presta atenção, hein, pessoal. O esquema é esse aqui. Mata a vaca. Aí você medita. Não precisa ser muito tempo, não. Pum. Vai brotar mais vaca, certo? Acho que agora, na próxima vez, já vai funcionar. Vamos lá. Ó. Matou a vaca. Matou a vaca. Ó. Ó. Olha lá. Olha ali. Olha aqui, pessoal. Em vez de corrigir o bug, eles colocaram um monstro. Gigantesco pra pegar quem fica fazendo esse bug. Eu acho... Achei muito impressionante porque... Tipo assim... Eles... Então quer dizer que eles estão assistindo os vídeos da galera no YouTube. E vendo que a galera tá fazendo isso pra conseguir dinheiro mais rápido. Eles colocam esse baita... Acho que é Chorabeste que ele chama. E ele é enorme, galera. Ele é 28 de perigo dele. Olha aí. É caveirinha. 27. Ele é caveirinha. Agora a quantidade dele que aparece... Eu não sei se é... O tanto de vaca que eu matei. Porque até onde eu tava jogando mais cedo aí... É infinitamente. Porque... Eu fui... Ai, ai. Ai, ai, meu Deus. Eu fui... Eu fui matando ele e via mais. E via mais. E via mais. Mas é impressionante, pessoal. Eu tô muito impressionado porque... Acabou que trollou o pessoal. Quem mata as vacas pra... Eu não sei se é só nesse lugar aqui que acontece isso. Ou se é em outro lugar que tem vaca. Entendeu? Só que eu achei muito... Muito legal essa sacada aí. Se ele quiser fazer essa parada. É o protetor das vacas. Eu não vou... Eu vou matar só isso aqui. Olha só. É foda. É 27, cara. Olha. O bicho é grandão. Parece um bode com... Olha. Ai, meu Deus. Nossa, que burrice. Esqueci aqui o... Ó, avi. Sai daí. Ai. Ai. Agora vaza, vaza, vaza. Vaza já. Vaza daí. Vaza daí. Usa o quenho. Usa o quenho de novo. Vamos matar. Vamos matar aqui. Ó. Espertinho, né? Espertinho, né? Essa é a sua, então. Parece que tem alguém tacando flecha nele aí, ó. Vai, vai, vai. Sai daí, sai daí, sai daí. Vai, vai, vai. Ah, tem alguém tacando alguma coisa aqui, ó. Não sei se é flecha. Vamos. Vamos tacando flecha nele aí. Ó. Aí, ó. Matei. Olha lá. Chora Bash. Matei. Né? Aí. Né? A música muda. Ué. Essa não vem, não vem mais não. Não, essa vez não vem mais não. Porque mais cedo, quando eu tinha matado... Vem, filha lá. Tá vendo? Ele vem, eles vem. E eles vêm infinitamente. E eu não sei se eu tenho que matar todos, mas... Como é que funciona? Mas eles ficam vindo infinitamente. E... E matando o pessoal ali. E atacando quem tá perto. Entendeu? É muito sacana. Muito... Muito sacana, sacana. Muito sacana essa jogada que eles fizeram aqui. Pra... Pra proteger as vacas. E proteger a galera que tava querendo burlar. Né? Em vez de conseguir as coisas na manha. Mas é isso aí. Vamos... Vamos deixar isso de lado aí. E vamos atrás da Síria. O que é mais importante. Eu acho que... Foi legal trazer isso pra vocês. Que é muito engraçado. Esse negócio aqui. Eu tô pedindo pra mim encontrar a bruxa. E vai ficar pro lado de lá. Vou sair disso aqui. Eu não sei se eu deixar ele ali. Ele vai... Ele vai matar todo mundo que tá aí. Como é que funciona? Agora? Não, gente. Vou deixar ele pra lá. Apesar que sobe de nível de level também. Nível. Se você for matar nele. Entendeu? Mas eu... Eu não ligo muito. Pessoal, é o seguinte. Assim que eu vou procurar aqui. Assim que eu achar a casa da bruxa. Eu já volto aqui. Beleza? Então, pera aí. Opa, opa. Opa, opa, carpeado. Cuidado com o que diz. Ela fica furiosa fácil e costuma se vingar. A Mokaia tá botando fogo pelas forças. Precisa de um barco. Alguém em casa? Então, pessoal. Achei a bruxa aqui. A casa dela. Tava com o retardado. Tava procurando outro mapa. Mas, enfim, achei. Como eu já fiz essa missão aqui, eu já sei onde tem que ir. Então, eu não vou ficar me perdendo muito tempo, não. Então, deixa eu adiantar o vídeo aqui pra... Aura poderosa. Deve ser algum artefato ou... Então, foi por aqui que ela desapareceu. Vamos lá. Ora, ora. Que beleza. Eu estava imaginando quanto tempo iria demorar, Geralt. Estou aqui em cima. Não tenhas vergonha. Saudações, Bruce. É aqui. Já esteve aqui antes? Não. Eu estava esperando o elfo voltar como ele tinha prometido. Ou então sua garota misteriosa iria aparecer. De qualquer modo, não faço ideia do que esperar desse lugar. Bem, vamos descobrir. Então, pessoal. Vamos finalizar por aqui. A gente continua aqui na procura da Assyria aqui. Ela, segundo as pistas, tudo indica que tem um cara que estava procurando ela aí. Daí ele conversou com ela que... Que esse cara... Não disse o nome dele. E ela disse que era um elfo. Aí ela disse que podia encontrar ele nessa caverna aí. E a gente vai entrar e ver se acha mais pista da Assyria aí. A gente continua o vídeo por aqui. Deixe seu comentário aí. Não esquece de deixar o seu joinha também. E... Quem sabe essa semana eu trago mais um vídeo do teu vídeo pra vocês. Então, pessoal. É isso aí. Valeu. E até o próximo vídeo. Uh! E aí E aí E aí